Olá, você que está acompanhando o Repórter Fala Sério nessa tarde, tarde de quinta-feira, aqui em frente o IML de Jacobina, corpo, chegou pouco instante, um corpo lá de Capim Grosso, homicídio em Capim Grosso, o corpo já se encontra aqui atrás dessa porta azul. Você que está acompanhando aí nesse momento, o cadáver que foi encontrado ali no trecho da BR-324, ontem os parentes desse cadáver, dessa orçada humana, compareceu aqui no DPT, e já esteve aqui pela parte da tarde, já retornou para a sua residência, mas amanhã eles vão vir, a informação que a gente tem é que os parentes dessa pessoa, dessa orçada humana, apareceu aqui. Fica aí no distrito de Caldeirão Grande, né? Claro que a gente vai trazer mais informação para você que está aí conectado, acompanhando, aí o Repórter Fala Sério aqui de frente, o DPT, para deixar você mais bem informado do que está acontecendo em Jacobina, distrito e região. Então, acompanhe, amanhã a gente vai estar aqui para conversar com o parente desse jovem que pelo menos há 25 dias estava desaparecido e aí foi encontrado com o corpo, né? Ali, próximo ali, na BR-324, né? Próximo aqui de Jacobina. Então, está aí. A qualquer momento a gente retorna com mais informação para você que está acompanhando aqui de frente o DPT IML de Jacobina.